Minha Coração Deserto Quando o raio do amor nos teme A felicidade então nos ouve Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Sonho as noites acordado Só pensando em você Sejamos convicados Heróis em uma hora exata Que não exista certo e errado A lua na noite prata Quando o raio do amor nos teme A felicidade então nos ouve Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Sonho as noites acordado Só pensando em você Quando o raio do amor nos teme A felicidade então nos ouve Eu quero só você Não use, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Sonho as noites acordado Só pensando em você Clarear, baby, clarear Pelo menos um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem fiz nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está solto em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Clarear, baby, clarear Clarear, baby, clarear Eu quero clarear de vez Tudo aquilo que encontrar Quando um pouco de luz Quando um pouco de bom A arregar E a vida for escura e doído Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está dentro de mim Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Agora, do lado de canta Nesse cantinho antigo É o lado de canta E essa luz Essa luz batendo aqui na minha cara Avisa pra você e pra mim Que nesse exato momento eu paro de conversar Com o meu assunto principal, que é o seu coração A gente vai falar agora com a sua consciência Vamos trazer à tona tudo o que precisa ter trazido Quer saber? Levanta sua mão pra mim assim Não bate não Só levanta e ouve o que eu tenho pra falar Você que namorou, que sonhou, que ficou Que caçou, que engravidou Que se emprenhou com o sonho das canções do Roupa Nova Presta atenção Batendo a sua mão Eu sei que tá todo mundo aí Minha lanterna vai mostrar quem veio pra participar Tá demais A gente tá aqui de uma forma carinhosa e amiga Pra cobrar de você Tudo de bom, de sonho, de coração Que a gente te passou em 30 anos E muita música Nesse palco você já me ouviu falar Da violência da cidade urbana Dos assaltos nos sinais Dos pobres e dos ricos brigando Até resultados terminais Coisas ruins demais Você já me ouviu falar Do aquecimento global, do vulcão De erupção, de terremoto e tudo de mal Deixa isso pra lá Tá na hora de brincar com o coração e de sonhar Eu quero ouvir você transformar Tudo que eu te ensinei, tudo que eu te passei Tudo de bom Que o roupa nova tentou te dar em sonho Esse sonho vai subir pra pro alto Vai inundar o mundo Vai se transformar em luz Eu quero ver sua luz Eu quero ver você brilhar Eu quero ver você devolver em troca Pro planeta, tudo de bom Que eu tentei te passar Todo esse tempo Quero ouvir primeiro a sua mão Bater com o forte assim Dizendo Tamo junto com você, roupa nova Tamo junto com você, roupa nova Preste atenção Cadê meu cacho, meu irmão? Traz pra cá Eu não tô te ouvindo bem Cadê? Cadê sua palminha? Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz E tanto que eu quero ouvir Um pouco de luz Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Vamos lá que eu quero ouvir mais alto Vamos nessa, quero ouvir Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Tá demais Um pouco de luz Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Um pouco de luz Um pouco de luz Um pouco de luz Um pouco de luz